e antes do vídeo começar deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho e se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo obrigado a todos e vamos para a notícia Olá pessoal tudo bem seja todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Márcio Novaes infelizmente faleceu um famoso ex-goleiro chega notícia do ex-goleiro Bruno do Flamengo nesse vídeo iremos trazer duas notícias então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa notícia urgente o ex-goleiro considerado uma lenda do Rangers Wendy Gohan infelizmente morreu vítima de um câncer terminal no esôfago aos 58 anos de idade a notícia foi confirmada a imprensa pelo clube escocês que o ex-atleta jogava através das redes sociais Andy Gohan defendeu as cores do Rangers entre 1991 e 1998 e venceu seis ligas escocesas nós lamentamos profundamente o falecimento de Andy Gohan agora vamos para a segunda e última notícia uma notícia urgente anda circulando na internet o primo do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes que foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da sua ex-amante de acordo com notícias que está circulando nas redes sociais supostamente o corpo de Elisa Samúdio foi enterrado perto do aeroporto internacional Tancredo Neves até o fechamento desta nota não há informações oficializadas pela polícia para a imprensa se essa história é verdade de acordo com o que anda circulando na internet Jorge Salles contou que seu primo Bruno Fernandes não teve envolvimento no assassinato ou sumiço do corpo de Elisa Samúdio de acordo com o jovem de 21 anos de idade teria sido o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos mais conhecido como bola a matar a jovem e a história que incriminou Bruno foi elaborada por Luiz Henrique Ferreira Romão o macarrão vale lembrar que ainda não foi confirmado nada nem quem foi o mandante e nem quem matou Bruno nega o crime até hoje e você o que acha desta história deixa aqui nos comentários obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes